Olá a todos vocês que acompanham o Papo de Mãe. Olha, se tem um desafio muito grande para os pais e mães dessa geração é aprender a como impor limites nos filhos, a como impor regras nas casas e o mais difícil tem sido o limite em relação à tecnologia. Bom, para falar sobre tudo isso, tem um livro novo que vai nos ajudar. Eu estou aqui com um exemplar desse livro, olha, Pais Corajosos, Como Impor Limites Amorosos e Proteger Seu Filho. É aqui uma grande ajuda para a gente, viu, Rô? Isso mesmo, Maria. A gente vai bater um papo sobre tudo isso com os autores do livro. O psicólogo Raim Olmen é o escritor da obra. Ele nasceu no Brasil, mas há mais de 50 anos vive em Israel. E de lá, de uma cidade perto de Tel Aviv, concede essa entrevista para a gente. E participa também do nosso bate-papo a psicóloga Heloísa Fleury, que auxiliou aí na versão brasileira do livro. Então é um prazer para a gente conversar novamente com esses dois especialistas. E o que quer dizer limites amorosos, Raim? Ok. Então eu quero fazer uma observação. A gente sempre pensa que tem que pôr limites aos filhos. Eu acho que tem um engano aí. Os limites nós nos impomos a nós mesmos. Os limites vêm dizer aqui eu estou, isso é o que eu vou fazer, esse é o meu dever, esse é o meu amor, esse é o meu comitimento, aqui estou eu. Quer dizer, quando os pais impõem limites, eles na verdade estão dizendo, esses são os limites que definem a minha paternidade, o meu amor e a minha relação com você. Os limites não são assim, você não vai fazer isso. Porque nós não temos um controle direto sobre as crianças. Os limites na verdade querem dizer, eu vou fazer assim, por amor e por dever. E na verdade os melhores limites não são, eu vou fazer assim, mas são, nós vamos fazer assim. Essa diferença é pequena e muito profunda. Porque na verdade ela diminui muitos processos de escalada. Quando os pais dizem, você não vai fazer isso, você vai fazer isso porque eu digo. Isso é um desafio, especialmente as crianças mais rebeldes, a demonstrar que os pais não têm razão. Essa seria a primeira característica de limites. E depois quando eu digo limites amorosos, o que nós queremos dizer é que não é que os pais põem um limite aí para os filhos, eles se põem a si mesmos. Os limites amorosos são feitos através da presença dos pais. Aqui eu estou, você não pode me despedir, você não pode me divorciar, você não pode me descartar. Eu sou teu pai, eu sou tua mãe, eu estou aqui, eu fico aqui. E quando os pais se colocam nessas situações através da própria presença, o limite se torna um limite quente, caloroso, carinhoso, um limite de carne e osso, de sangue, de respiração, de batidas de coração. Esse é o limite amoroso. Eloísa, isso mostra, esse conceito de limite amoroso, mostra o quanto existe uma transformação na sociedade, quer dizer, antigamente o limite às vezes era só limite, não tinha essa preocupação de ser um limite amoroso. E daí hoje aquilo que antes era feito já não funciona mais e a sociedade precisa se transformar, Eloísa? É, era uma autoridade, autoridade tradicional muito impositiva, do controle, o que traz uma escalada da violência, né? Que eu acho que o Haim fala do não pode, eu exijo. Agora, essa presença amorosa é uma coisa que, pra psicologia, a ideia do aqui e agora, né? Estar presente, hoje em dia vem sendo resgatada, inclusive por essas práticas de relaxamento, quanto traz uma objetividade pra vida estar presente, estar participante do que tá acontecendo. Então, antigamente também, os pais não só usavam do controle, como às vezes completamente desatentos, né? Iam levando, iam reagindo, quando essa teoria, ela tem um sentido aqui pra nós brasileiros muito importante, de não ser uma reação, mas ser uma ação. Então, os pais estarem se colocando de uma maneira amorosa, presentes, atentos, acompanhando, estar no aqui e agora. O que aconteceu nas últimas décadas? Houve um distanciamento? Os pais e as mães e os filhos têm muitas distrações hoje e não conseguem estar, assim, presentes, de corpo e alma? O que houve, a diferença, a dificuldade que surgiu, foi causada pela conjugação de dois fatores. Um fator é o aumento progressivo das tentações de todos os tipos para as crianças. As crianças nunca foram tão bombardeadas por tentações como estão sendo hoje. Tentações para todo tipo de coisa, seja do mercado, da sociedade, de consumação, de um monte de ofertas, são fins. Ou seja, tentações verdadeiramente perigosas de substâncias, de influências, de atividades, de risco. E essas tentações aumentaram particularmente porque elas chegam às crianças 24 horas por dia através do celular. Quer dizer, a criança nem tem que sair de casa. Até quando ela está no banheiro, até quando ela está embaixo do cobertor, as tentações podem chegar a ela. Isso é uma coisa que se modificou. A outra coisa que se modificou é que a posição dos pais relativamente a 30, 40 anos atrás está muito mais enfraquecida. Está mais enfraquecida por duas razões. Os pais hoje são mais isolados do que no passado, mais solitários do que no passado. Por quê? Porque a família grande, a família extensa, diminuiu muito. Quase todas as famílias hoje são famílias nucleares dentro, fechadas no seu apartamento. Os pais estão também enfraquecidos porque a autoridade do passado, a autoridade tradicional, que era aceita por todos os setores da sociedade, hoje é rejeitada praticamente por todos os setores da sociedade. Por quê? Porque era uma autoridade baseada em coisas que hoje nós não aceitamos, em fundamentos que hoje nós não aceitamos. Era uma autoridade baseada sobre a distância, a pessoa com autoridade estava distante, em cima de um pedestal, e era baseada sobre uma hierarquia muito rípida. Era os pais lá em cima e as crianças lá embaixo. Isso a gente não aceita mais. Era uma autoridade que visava a um controle absoluto e a uma obediência total das crianças. Isso a gente não aceita mais. Hoje nós queremos que os nossos filhos tenham um senso de autonomia, de iniciativa, e não simplesmente que sejam obedientes. Todas essas mudanças, que são boas, aqueceram os pais, porque não houve algo que viesse a substituir essa autoridade tradicional que hoje nós rejeitamos. Então, se criou um faco em autoridade. Um aumento das tentações tremenda, por um lado, o enfraquecimento dos pais, por outro lado, muito profundo, leva a uma situação em que a criança está em perigo de ser arrastada por toda essa corrente tremenda das tentações que os pais enfraquecidos não podem brecar. É esse o dilema a que esse livro está oferecendo uma resposta. A resposta é como transformar os pais em uma âncora que seja capaz de segurar os filhos de uma maneira positiva, protetiva e carinhosa, de maneira que eles não sejam nem os filhos e nem os próprios pais sejam arrastados por todo esse dilúvio. Então, como ensinar esses pais a serem amorosos e, ainda assim, terem uma autoridade para se tornarem pais corajosos, como diz o título do livro? Ainda assim. É através da coragem de ser pais que eles são amorosos. Não é que eles têm que equilibrar o amor com a autoridade. Pelo contrário. O amor é transmitido através da mensagem, eu sou teu pai, tua mãe, eu estou aqui e fico aqui, eu não vou renunciar a você. Não posso ou não quero. Você é muito importante para mim. É através dessa coragem que os pais são amorosos. E os pais corajosos são os pais que dizem, meu amor é manifestado através dessa força protetora. Quer dizer, os pais se tornam mais fortes e mais amorosos ao mesmo tempo, amorosos de uma maneira positiva. E vocês falam também de um outro conceito, que é o cuidado vigilante. Eu diria que, ao invés da exigência da obediência, que se a busca é pela obediência, vai gerar uma série de conflitos. E o filho obediente demais não tem autonomia. Não aprende a se proteger, a desenvolver habilidades necessárias. Então, é importante esse olhar amoroso, o cuidado vigilante tem etapas, graus de atenção para garantir esse acompanhamento do filho, garantir ou acompanhar a possibilidade do filho ganhando autonomia e podendo ter um desenvolvimento tranquilo. O cuidado vigilante é um processo pelos quais os pais ficam segurando a mão no pulso, sabendo o que está acontecendo com a criança. Os pais têm que saber o que está acontecendo, não no campo, digamos, das relações íntimas da criança. Mas os pais têm que estar suficientemente próximos e com a mão no pulso, assim, atentos, para saber se há ameaças, se há perigos. E nós dizemos que esse cuidado vigilante tem vários graus. O grau mais simples é o grau da atenção aberta. Os pais se interessam pelos filhos porque são seus filhos. E esse interesse não é uma interrogação. É um interesse, é uma curiosidade. Por exemplo, na questão das telas dos computadores, nós recomendamos aos pais de se interessar verdadeiramente pelo que os filhos estão fazendo nos computadores. Inclusive, nós recomendamos que os pais peçam aos filhos uma viagem com tutoria no computador. Quer dizer, o filho mostra para eles, os filhos pedem, mas um negócio mais longo, de uma, duas horas, para que o filho demonstre, mostre o que está fazendo, quais são os jogos e se interessem pelos jogos. Porque tem muitas habilidades dos filhos que são demonstradas naqueles jogos e que os pais nem têm ideia do que têm. E assim eles se aproximam. Quer dizer, esse contato não é para extrair informações. É verdadeiramente para saber. Porque essa ideia de que o que a criança está fazendo no computador é bobagem, é muito errônea. A vida no computador é uma parte muito importante da vida das crianças. Então, os pais se interessam. Isso é cuidado vigilante. Mas, se há sinais de alarme, sinais que demonstram aos pais que o nível de função, de funcionamento da criança está caindo. Se, por exemplo, a criança não dorme bem de noite porque fica até tarde no computador. Se a criança tranca a porta cada vez que os pais estão chegando para que eles não entrem. Se a criança para de vir às refeições porque está no... Se a criança, cada vez que os pais chamam porque ela está no computador, começa a gritar e berrar. Esses são sinais de alarme. Aí os pais aumentam o nível, quer dizer, se aproximam mais e dizem, não, isso nós não vamos aceitar. Aqui nós vamos ter que fazer modificações. E se chega mais alto ainda o nível de perigo, aí os pais têm que subir ainda mais o nível de cuidado vigilante e tomar iniciativas para tirar a criança do perigo. Então, eu quero agradecer a vocês por mais um livro como esse, que ajuda tantas famílias. Um dos meus livros, eu dediquei aos meus cinco filhos que ensinaram tudo o que eu sei sobre impotência parental. A gente aprende com os filhos também, é verdade. É verdade, é verdade. Eu quero agradecer também a presença de vocês, esse bate-papo importantíssimo e chamar a atenção que tem um capítulo final no livro que fala sobre os efeitos devastadores das telas e da internet. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu quero lembrar que o livro é da editora Ágora e já é possível adquirir o seu. E aí